Voltando com o espaço feminino, então é isso, hoje o papinho é sobre a importância de servir, mas servir sobre o enfoque só é importante se tiver o enfoque de Jesus, se for servir do jeito que ele definiu servir. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Dá. A gente, é claro, nós subimos degraus nessa caminhada cristã, de fé, de entendimento, de uma série de coisas, uma série de questões. Teve um momento que eu queria servir demais, eu queria servir demais a minha igreja, o meu irmão, o meu pastor e eu passei por uma fase que eu servia demais, só que eu servia e aí eu não via as pessoas fazendo a mesma coisa que eu e aquilo me incomodou, eu comecei a servir azeda. Tem noção disso? Aí eu já vi aquela religiosidade, porque o que diz a palavra? Importa que ele cresça e que eu diminua. Quando a gente começa a servir demais, a gente vai entrando naquela... Eu é que faço. Eu é que sei. Eu é que faço. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu modo, você não está trabalhando, eu trabalho muito, mas você não. Então, como ele é maravilhoso, ele pega e te desperta. É porque está nas suas forças. Aí a tua ficha cai. Então, isso faz parte da sua caminhada, são degraus que você vai subindo, lugares que você vai galgando. Toise, interessante que quando a gente vai para o original da palavra servo, significa escravo. Em Jesus nós somos livres. Mas essa questão do escravo é só para a gente lembrar que a gente tem um dono. Nós temos um dono. Com certeza. E esse dono nos dirige como ele quer que a gente faça, da forma que ele... Nós temos os parâmetros, quais são? Da palavra. Da palavra. Então, é ali o nosso foco. Eu também, igual a você, já me parei... Já passou por essa fase? De começar a trabalhar na igreja e começar a entrar numa rota, num círculo vicioso, que às vezes não é nem aquilo que Jesus está querendo, mas você, pelas suas forças... Trabalha, ele quer ter o coração voltado para ele, adorador, é isso que ele quer. É isso. Para mim, servir é um ato de amor, né? Servir é... Às vezes a gente fica assim, nossa, servir, porque ele lembra de escravo, de servo, não é um ato de submissão, é um ato de amor. Mais do que a gente está falando de igreja aqui, porque a gente trabalha muito em igreja, mas assim, servir o outro, você fazer algo para o outro, sabe? Que demanda até algo, até que você tenha que tirar algo que te custe, entendeu? Alguma coisa que você faz, será que a gente tem tido? Imagina se todo mundo chegasse e falasse assim, olha, todo mundo se esforçasse muito para servir. Nossa, a gente viveria o céu aqui na terra. E é tão bonito Jesus falando assim... Se esforçasse, eu quero servir, eu quero servir, porque isso é o caminho das pedras, né? E é tão bonito Jesus falando assim, eu já não mais me chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. O que ele quer? Relacionamento. Mais do que aquela questão de troca, nada disso. Ele quer um relacionamento, ele quer o nosso coração, ele quer o nosso amor. Mas você sabe o que a Gi falou sobre a gente comentar de igreja, porque todas nós vivemos dentro da igreja, mas eu acho que a igreja, você ir ao templo, servir a Deus ao templo, da forma que a gente faz, que o cristão faz, é um exercício para a gente e é desafiado a dor, porque nos ensina. Porque ali você está no meio das pessoas, ali você está convivendo com pessoas diferentes de você ou com pessoas semelhantes a você que vai chocar. Eu acho que o fundamental é você estar ali com o coração, Senhor, eis-me aqui, e estar nos senta a vontade de Deus. É desenvolver os espíritos do Senhor, e eu conheço pessoas que servem na portaria da igreja, que é a coisa mais fofa do mundo. Elas te dão um beijo, te dão um abraço. Ah, que bom que você vem e você fala, ai, entrei na igreja. Ai, entrei na igreja. Olha o servir, ela está na portaria, mas ela dá um beijo, dá um abraço, que você já entra já tonto. Que coisa linda, gente. Então não é só estar, né, a gente está servindo assim. Ah, lembra que eu falei que eu tinha visto um vídeo que as pessoas eram recebidas na igreja com bandinha, não sei o quê? Aí logo, não foi o vídeo? Aí logo depois, eu não sei porque eu estava apresentando essa parte, não sou eu que faço essa apresentação na igreja. Aí eu perguntei, tem alguém novo no nosso meio, não sei o quê? Ai, me deu uma vergonha porque eu lembrei do vídeo. Aí nós começamos a cantar aquela mesma musiquinha e fomos lá e eu perguntei para ela, nossa, a gente está deixando você envergonhada, eram várias mulheres assim que estavam juntas. Ela falou que nada, meu coração está emocionado. Ela se sentia honrada. E ela, assim, a lágrima, aí eu falei, ai, Senhor, então me perdoa. A gente vê, às vezes vê, às vezes é um movimento que tira você do foco. A gente está ali para agradar realmente, para servir. E ela falou, foi uma resposta de Deus para mim, porque aquilo ali me cortou um pouquinho. O vídeo se assustou com o vídeo. Eu me assustei muito. Por isso é que... E ela falou que não. Por isso é que servir tem que ser sobre os critérios e sobre a forma que Jesus ensinou a servir. Porque você já faz sempre acertar o alvo. É. Porque se você for servir sobre o seu ponto de vista, sobre a forma como você acha que deve servir, o seu achismo, o seu achar, não como Jesus definiu servir, é, nós vamos estar sempre com esse servir defasado. Vai estar sempre com esse servir defasado. Insuficiente, né? É insuficiente. Por quê? Porque quando eu vou servir, o meu servir não pode ser constrangedor para você. E o meu está bastendo naquela ocasião para alguma coisa. Ah, e servir não pode ser um instrumento de afronta para você. O meu servir não é nada. Não deve ser algo que eu esfregue na sua cara e diga assim, olha como eu sirvo, olha como eu sirvo. Tem que ser acolhedor. O meu servir, ele deve te inspirar. Inspirar o tequivo que há nisso, né? Aí quando, aí como é que você sabe que está, não está servindo aos moldes de Jesus. Isso acontece, sabe? Quando as pessoas, elas ficam sufocadas com você, elas ficam fugindo de você, encurraladas com você. Você é, você não é suave, você é pesado. Intransigente. Sabe, eu não estou falando, por exemplo, eu até desafio aqui, como a Adriana usou muito bem a palavra, acho que a palavra é essa mesmo, Adriana, é esse desafio. Porque você vai estar sempre abdicando do teu jeito de servir pelo jeito de servir de Jesus. Isso é um desafio. E como você usou outra palavra que você usou perfeita é crescimento. Porque servir, como Jesus definiu, é um processo de crescimento que muitas vezes nos choca. Servir verdadeiramente é isso? É isso aqui, filho. É isso aqui. Foi por isso que Jesus deu o maior exemplo ali no João 13, né? Quando ele decidiu lavar os pés. Foi por isso que Jesus disse, não, você não lava o meu pé não. Ele falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Olha, ele foi categórico ali nessa resposta. Eu preciso fazer isso. Então assim, vamos supor, você pode estar dizendo assim, ah, mas é porque tem muita gente preguiçosa. Ah, porque tem muita gente que não sabe fazer direito às coisas. Mas olha só, não existe como ensinar nada do que Jesus ensinou foi fora do ambiente de afeto. O afeto sempre foi o fundamento da forma como Jesus ensinava. Por quê? Estou falando de afeto, quando eu falo de afeto eu falo verdadeiro amor. Amor incondicional. Eu usei a palavra afeto aqui para poder fazer você entender assim que é com amor e com afeto que a pessoa aprende de verdade. Eu estava até conversando com a Adriana num camarim o seguinte, você sabe que uma criança não aprende a tabuada, as letrinhas, o alfabeto aprende a ler, a escrever e nada na vida se ela estiver em um ambiente de hostilidade. O único ambiente que ela vai aprender alguma coisa é um ambiente de afeto. Você já teve alguma matéria que você odiava aquela matéria, mas porque você amava o professor, o professor era fantástico, você acabou gostando daquela matéria. É tão difícil, porque o afeto ele faz isso. Então, o servir, o aprender a servir e o fato de você ensinar a servir do jeito que Jesus quer que você viva o verdadeiro servir, tem que ser com afeto. Então, se você está lá diante de alguém que você acha que é preguiçoso, talvez ela não esteja fazendo o que ela ama fazer. E o servir verdadeiramente é isso. Exato. Joyce, o que você ama fazer? Aí, Joyce, eu quero que você só faça isso aqui. Tá, dentro de uma urgência, dentro de uma urgência, digamos, que, Joyce, por favor, dá uma olhada nisso aqui. Mas a igreja não pode viver de urgência. Nós não podemos viver de urgência. De consertar problema, consertar problema, não tem que ver um problema, consertar e ir para frente. Não deve estar ali, não é? Apagando incêndio, como você fala, né? Apagando incêndio, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, Ah, eu, o meu ministério é servir onde precisa. Aí eu fiquei pensando, ué, Que lugar é esse? Que sempre precisa e vice-versa. Todo lugar precisa. Você tá entendendo? Então, quer dizer, você tem que refletir. Não, é, a gente precisa. Eu não tô discriminando e nem desfazendo do que essa pessoa acha que é o lugar dela, não. O que eu só queria é lançar aqui uma reflexão sobre, Ok, mas só que Joyce pode até suprir uma necessidade urgente, mas o que ela gosta mesmo de fazer é. Entende? No momento de emergência, ok, vamos ali, vamos cobrir. Mas imediatamente o que eu preciso é ser ajustado, porque que lugar é esse? Que tá sempre em ebulição, né? Sempre por algo a ser feito e nunca ninguém faz. Espera aí, não. Vamos encontrar nossos papéis nesse lugar. Ninguém gosta de fazer coisa A, B ou C. Nossa, que dica ótima, né? Não é possível, vai encontrar alguém. Então ensina com amor. Se você tá percebendo que é onde você está, seja a família ou a igreja, né? Como você falou. Se a Alissa tá apagando incêndio o tempo todo, todo o tempo você tá, né, se sentindo a tapar nas leis. O ambiente não está coordenado corretamente. O ambiente não está gerido corretamente. Estamos em papéis diferentes, estamos em papéis trocados. É verdade. Então, aí o que que acontece? Com amor ensina o outro a servir do jeito que Jesus, que Jesus nos ensinou. Do jeito que ele quer que a gente sirva. Não é torcendo o braço e faz isso, tem que ser assim, tem que servir dessa maneira. Não vai criar o verdadeiro servir. Não vai criar. E também, eu creio que a gente precisa observar mais o outro. Perfeito. Porque... Isso serve também. Isso. Quando nós observamos o nosso irmão... Pra acertar o alvo, né? A gente fala, uau, que potencial. Que potencial. E aí você pode, muitas vezes, se você está até numa situação ou liderando algo, sair um pouco. Fulano, você já tentou cantar aqui no louvor? Que voz. Eu estava cantando do teu lado, mas que voz linda você tem ela. Você acha? Canta aqui um pouquinho do meu lado. Olha, uma moça na minha igreja aconteceu isso. Ela tem uma voz linda. E lá no cantinho, lá, recém-convertida, foi batizada e tal. Eu estava lá no cantinho, querendo trabalhar e tudo. Uma voz linda, abençoada. Hoje está no mistério de louvor. Ela falou, Joyce, que alegria servir ali e tal. Então, não pode ser em locais na igreja, mas os nossos olhos precisam estar atentos. Não só para o... Às vezes a nossa tendência é olhar no nosso umbigo, mas para o lado. Ou, às vezes, olhar só a insuficiência do outro. Eu tenho uma coisa sobre isso que a Jás está falando, que eu acho que é muito apropriada agora. Porque o Senhor Jesus, quando Ele te inspira a servir, Ele faz de um jeito que estimula o teu potencial, o melhor de você. É essa a forma de a gente poder passar o serviço de Jesus. Adriana, eu vou te ajudar a que você entenda como é que você tem potencial para fazer isso aqui. Eu vou estimular a Adriana a enxergar o tamanho do potencial da Adriana para fazer o que precisa ser feito. Isso é muito legal. É tudo. Isso é muito legal. Muda o contexto, muda a realidade, muda tudo. Estimula, vai e você realmente vai crescer. Isso. Aí eu não fico, eu não fico, eu não fico, olha, Adriana, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Não é bom, não é bom, não é bom. Aí a Adriana, eu não estou cultivando nela o potencial dela. E no servir verdadeiro que Jesus ensinou, Ele sempre cultivava o potencial das pessoas. Das pessoas. Sim, sim. Coisa muito linda. Eu vi um filme, eu acho que o nome era Segunda Chance. É um rapaz que sempre desde pequenininho gostava de ópera, cantava a ópera. É uma história verdadeira, né? Sofreu muito bullying por causa disso, mas ele encontra uma menina que ela dizia que ela parecia Cameron Dias, entendeu? Ela não era nada disso, ele também achou que falava que era igual ao Brad Pitt. Quando eles se encontram, são bem diferentes. Mas ela começa a aceitar ele do jeito que ele era e começa a estimular ele de uma tal forma que ele acabou sendo assim, cantou para a rainha, ele foi um alto cantor de ópera e tudo. E foi muito desestimulado pelo Pavarotti até na época, entendeu? Mas o que eu achei mais lindo é que ela estava assistindo uma atuação dele, ela nervosa que ele ia ganhar um prêmio e a mãe dele começa a falar algumas coisas, ela falou assim, para de falar. Mas por que ele não tem que ser igual a todo mundo, ele tem que ser como ele é. E como ele é, ele vai ganhar isso. Ai, muito mais. Mas o tempo todo, como ela botava ele para cima. Isso é servir, gente. Quando a gente reconhece... A Joyce falou aqui, a gente tem que aprender a observar para poder ver. Adriana fica... Adriana, de repente a Adriana ainda não viu que esse lugar aqui pode ser para ela. Ai, eu estou observando a Adriana, como o Joyce observou a moça do louvor. Fica nesse lugar aqui que é bom para você. Agora, não é assim, não é eu achar que... Diz ela, o teu lugar é aqui. Ai você diz, poxa, mas isso não tem nada a ver comigo. Não, mas olha, Deus que falou que era o teu lugar aqui. Aí você falou assim, poxa. Não, mas não tem que ser do jeito que você quer. Você está infantil, tem que ser do jeito que Deus quer. Peraí, que embrólio é esse? Que não testifica isso. É, é. É que nem a minha irmã uma vez, a jovem, minha irmã mais velha. Um cara chegou com ela e falou assim, irmã, você vai ser a minha esposa. Oh, meu Deus. Aí ela disse, ela olhou, ela falou assim, é, ele falou assim, é, porque eu a vi num tanque lavando minhas roupas. Ai, que luta. Olha, isso aí é profetado, hein. Oh. Socorro. Socorro. Sangue no cordeiro. Ai, gente. Faz isso não, que luta. Socorro. Por favor. Fala sério. Fala sério. Você deve ter feito toda a pessoa. Nem mais acreditar a Vale, viu? É assim que você viu, não. Nem mais acreditar a Vale, viu? É, cara, tá, 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 gente, não. Você está entendendo como a gente acha que o outro tem que servir a gente? Que luta. É. É. E a gente pega, não, e a gente pega e ainda coloca Deus como autor dessa marmota. É. É. Olha, você tem que servir assim, porque Deus disse pra mim, né, agora que Deus é esse que fala comigo e não fala contigo? Exatamente. Que embrólio é esse? Exatamente. Pra deixar todo mundo encalacrado. Não. O que que acontece com o que que está escrito ali em Romanos 8? O meu espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos. Então, o meu espírito ali conectado com o Senhor, que é o mesmo espírito que habita em você, Gisela, a gente concorda. Adriana, a gente concorda sobre esse servir. Joyce, a gente concorda sobre esse servir. Aleluia. Aleluia. Vocês estão aqui porque vocês entenderam que esse servir aqui, nossa, somos abençoadíssimos. É pra vocês. Gente, quanto mais a gente servir. A gente não vai no caminho das pedras, não é? Quanto mais você serve, você tá nesse ato de amor, mais semelhante você fica ao pai. E esse é o caminho pra você encontrar felicidade, você sentir que o Senhor é suficiente, você ficar satisfeita. Ai, ele sustenta a gente. Gente, eu vou lançar um desafio aqui. Fala. Como é que nós vamos ensinar o adolescente a servir? Adolescente. Mas aí eu tava olhando a Joyce, eu queria falar isso, porque o que Deus me falou muito desse tema essa semana, não só fazer algo assim pra alguém da família, fazer alguém assim pra um amigo, não só ali você permitir, né? Porque lá também na nossa igreja, por exemplo, na Escola Dominical, eu convidei um rapaz, meus pais amavam ele, pra ele dar aula na Escola Dominical. Os outros professores, gente, tá sendo uma benção. São talentos novos. Eu falei, Senhor, eu sei que tu vai levantar talentos novos. Ele tá dando aula, mas tão bem. Mas eu sinto assim, da gente fazer algo para o outro. Você tem que ensinar, porque a gente cresce muito com a sensação de ser servido. E tem mães que não preparam os seus filhos pra servir. Então é isso que eu tenho que entender. Quando eu falei de adolescente, eu falei por causa da Bruna. Olha, eu passei um tempo com a Bruna, eu sempre fui muito, como esse programa a gente aprende demais, mas eu sempre fui muito super protetora com a Bruna e isso fez com que ela se isentasse de coisas dentro da nossa casa. Então hoje eu me encontro numa fase, precisando dela por alguns momentos ela não faz. E agora, que ela já tá com 18 anos? Agora é aquilo, Márcia, aprendi com você. Eu vou falar a natureza dela, a natureza de Cristo, que é a natureza dela. E ama, ama, ama. E isso despertou uma fé em mim, de que é possível consertar algo que não foi feito direito por mim. Agora, querida, deixa eu só explicar uma coisa. Inclusive, o que a Adriana tá falando é perfeito, até, por exemplo, pra você de casa, que tá assim, mas é exatamente isso. Eu preciso realmente ensinar que meu filho sirva, minha filha sirva, enfim. E agora parece que tá tarde demais. Primeiro que não tá tarde demais. Segundo que você tem que falar a linguagem e peça o Espírito Santo pra te dar essa capacitação, porque você tem dela. Ele nem, não é só que ele vem te dando mais ainda. Você vai sacar da própria capacidade que existe da vida dele em você também. É o Espírito Santo de Deus sobre você e o Espírito Santo de Deus em você. Plenitude completa. Aí, começa a pedir a Deus e a fluir com essa capacidade que você tem da vida de Deus de você, dentro de você, pra você falar a linguagem que seu filho entende. Falar a linguagem que ele entende. E aí, falar no Espírito dele, pro Espírito dele. Falar no Espírito, para o Espírito do seu filho. E assim, e não buscar, sabe, complicar as coisas. Viu que a onda tá meio esquisita? Esquentou ali o negócio? Sabe, agora eu vou dar uma parada, porque agora já deu. Por hoje chega. Por hoje é só. Agora eu digo perna longa, capítulo 1, versículo 1. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. É, gente. É verdade. Não tem horas que você tem que parar, porque a linguagem já começa a ficar truncada. Truncada. E nós também, como mães e pais, o João já quer uma vassoura. Quando ele vai, ele vai correndo pra vassoura, ele fala, meu filho, deixa eu te usar, meu filho. Quando você tiver uma vez, já tá andando com a vassoura, ele fala, deixa eu te usar, meu filho. Nós às vezes, tô brincando, claro que eu vou botar meu filho, mas ele, nós às vezes, não, menino não pode lavar uma louça. Menino não pode varrer uma casa. Meu filho não pode, ele é um homem. Que negócio, homem, lavando louça? Gente, nós, como mães, nós precisamos ajudar, né, as nossas noras e nós mesmos no futuro. Ó, gente, a gente vai pro intervalo e volta já. Estouramos tudo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.